Ei gente, hoje eu estou aqui para falar de hipertensão versus hiperinsulinemia, isso mesmo. Recentemente eu recebi no meu direct uma pessoa que veio através de um vídeo meu que eu falo sobre valores ideais da insulina. Então essa pessoa descobriu através de um vídeo meu que estava com insulina mais alta. E depois ela veio pedindo dicas também porque a pressão arterial dela estava oscilando muito. Então hoje nesse vídeo eu quero falar especificamente da insulina mais alta gerando a hipertensão arterial. Vocês sabiam disso? Que a hiperinsulinemia, ou seja, uma quantidade maior de insulina no nosso sangue, favorece o aparecimento da hipertensão? Pois é, a gente acha que hipertensão vai vir só com a idade, porque com a idade os vasos vão perder na elasticidade. Então o sangue passa com maior pressão, a gente acha que é só quem está obeso que vai ter aí um quadro de hipertensão arterial, ou quem tem na genética. Claro que tudo isso que eu estou falando são fatores que vão favorecer o aparecimento da hipertensão. Claro, a dieta, rica em industrializados, rica em sódio. Mas vocês sabiam que é uma dieta rica em carboidratos, rica em açúcar, em refinados, alimentos com alto índice glicêmico? Ela é uma dieta que vai favorecer o aumento da insulina no nosso corpo. E a insulina, ela muda a hiperinsulinemia, corrigindo o excesso de insulina. Ela consegue o quê? Mudar a estrutura desses vasos. Ela faz vasoconstrição, deixa esses vasos com maior constrição, então o sangue passa com maior pressão. E outra, a hiperinsulinemia, ela faz lá no túbulo renal distal, aumenta a absorção de sódio e líquidos, aumentando essa volemia, esse volume de sangue passando dentro dos vasos. Então, hiperinsulinemia, dieta rica em carboidratos, rica em açúcar, está totalmente relacionada à hipertensão arterial. Então, muitas vezes não é genética, tá? Não é porque você tem uma genética. Muitas vezes é o seu estilo de vida que está favorecendo aí o aparecimento da pressão arterial aumentada, da hipertensão. Então, o que fazer pra gente corrigir essa hipertensão aí? A genética não tem como a gente mudar, né? A estrutura do nosso gene. Mas a forma que o nosso gene vai se manifestar tem, que é através do nosso estilo de vida. Então, se precisar de emagrecer, tente emagrecer um pouco. Atividades físicas leves, né? Pra você ter um gasto energético maior aí. Eu falo leve por quê? Porque se você está com pressão alta, se você pega muito pesado no exercício, essa pressão pode aumentar. Mas no início, vai acostumando aí com orientação de um profissional, atividades físicas, né? Pra você ter um maior gasto energético. E com isso, conseguir um déficit calórico aí e emagrecer. Também, diminuir a ingestão de produtos industrializados. Só que não é só produtos ricos em sódio, e sim em açúcar também. Porque hoje, agora, você já sabe o papel da insulina aí nessa predisposição do aparecimento da hipertensão arterial. Tá? E idade também não tem como correr. Então, é mudar mesmo o estilo de vida. Menos sódio, menos alimentos ricos aí em sódio, industrializados. Menos açúcar, emagrecimento se for necessário. Atividade física regular, tudo isso. Menos estresse também, né? Ajuda. E tudo isso vai te ajudar a ter uma pressão mais saudável. Eu tenho vídeos que ensinam a fazer aí temperos com menor teor de sal. De sódio, na verdade. E aí, a gente utiliza menos sal e utiliza ervas, utiliza temperinhos aí que podem te ajudar nesse controle da pressão arterial. Mas, o que eu quero frisar aqui é o açúcar, hein? Cuidado que ele sobe pressão também. Fui! E aí, o que eu quero frisar aqui?